O meu nome é Márcio, eu apoio o Dr. Paulo Rangel, é uma pessoa com ideias firmes, com ideias com credibilidade, é uma pessoa inovadora, que é daquilo que nós precisamos para o nosso país e também para a nossa região, que está um pouco esquecida em relação às outras. Penso que será um voto correto o Dr. Paulo Rangel.